Pode de repente ser uma boa oportunidade para o Grêmio Novo Horizontino, Pereira posicionado, cruzamento do Pereira, o objetivo é o Guilherme Teixeira, mas apareceu bem o goleiro Wilson Júnior, parece que ficou um jogador caído ali, está faltando um pouco mais de velocidade, olha o Guilherme, este sim, Guilherme Queiroz pode ser uma boa jogada, olha o Guilherme Queiroz, bateu, atenção, bateu pro gol, pra fora! Ah, jogada perigosa, uma linda jogada do Guilherme Queiroz, acabou tendo um encontrão com o jogador da Matonense, mas de qualquer forma não marcou, o Jonathan tomando posição no interior da grande área, atenção, perigoso, quase, quase, olha, o cabeceio foi do Guilherme Teixeira, por isso o escanteio, e olha, o Guilherme Queiroz está sendo caçado é impressionante, olha o Guilherme, Boa jogada, abateu o Guilherme, defendeu o Wilson Júnior! Linda jogada do Guilherme Queiroz, e o juiz autoriza, atenção, o Elcinho vai bater, a falta é perigosa, correu, bateu, bem colocado o goleiro da equipe do Novo Horizonte, o Veloso faz a defesa com tranquilidade, Ronael está voltando, camisa meia dúzia, número 6 da equipe, atenção, bateu o escanteio, olha aqui o Guilherme, bateu, gol! Gol do Novo Horizontino, Lucas, Lucas Neviton meia dúzia, ele é muito bem posicionado, Posso até chegar ao seu principal objetivo, que é certamente, olha o Novo Horizontino, uma linda jogada, defendeu o Wilson Júnior! Raelan tem do seu lado o dedo, tem do outro lado o próprio Lucas, recebe o Lucas, no cruzamento, para o Guilherme Queiroz, vai marcar o segundo, bateu, é gol! Gol, mas estava em posição irregular, marcando o impedimento, aqui o Lucas fez bem o lançamento, posição normal, quem sabe pode ser agora, apareceu bem, esperto! Mostrando habilidade, o goleiro Wilson Júnior, deu um cabeção na bola, e mesmo assim o Novo Horizontino vai para o campo de ataque, da equipe do Novo Horizontino e vai para o campo de ataque, Quem sabe agora, é dois contra dois, jogada de velocidade com o Cléo Silva, recebendo para o Leandrinho, outra vez para o Cléo Silva, pode marcar o segundo gol, tocou para a linha de fundo, e espalma o jogador Wilson Júnior! Linda jogada de velocidade! Graças a Deus eu tenho buscado, trabalhado durante todos os dias, e hoje pude ser abençoado com o gol, já fiz outras boas partidas, fiz más partidas também, Mas hoje, como você falou, acho que foi a minha melhor partida, tanto defensivamente, como ofensivamente, consegui fazer o que o professor Guilherme vinha pedindo, e graças a Deus, somente a Deus eu agradeço, e fui abençoado com esse belo gol, e principalmente a vitória. Tivemos que lutar, lutar bastante, foi um adversário que nos deu muito trabalho, mas graças a Deus conseguimos sair com a vitória. Achamos um jogo muito difícil, sabendo que a Mataninha sempre vem no intuito de ficar atrás, mas graças a Deus a equipe foi muito bem, suportou muito bem dentro de campo, e graças a Deus conseguimos três pontos positivos. Agora esse time da Mataninha deu trabalho, né Cléo? Verdade, a gente sabia a dificuldade que ia ser esse jogo aí, e eles vêm com o objetivo de marcar, 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 mas a gente sobressair aí no segundo tempo, e fazer um ótimo jogo, e sair com o resultado. A projeção para domingo especialmente? Recuperar, domingo é recuperar, os atletas vão descansar amanhã, os que não jogaram vão trabalhar forte, porque eles precisam, e aí fazer o que eu sempre faço, a partir de amanhã assistir o jogo do Paulista, né? Nós vamos ter o vídeo em mãos amanhã, e aí começar a estudar o Paulista e montar a equipe da melhor maneira. Parabéns pela vitória. Obrigado.